Salve galera, tudo bem com vocês? Monter Play Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu vou tá mostrando pra vocês a localização da missão, na verdade o pedir, do Vale Chin Con, sei lá se fala assim, um brinde ao sucesso. Essa missão temos que encontrar a localização da essência. Eu vou tá mostrando pra vocês aonde que fica essa localização. Mas antes disso é muito importante o apoio de vocês, então desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele like, sem mais enrolação. Olha o meu espírito no entanto que ele é bonitinho, caraca. Sem mais enrolação, bora jogar. Bom galera, tamo aqui já no NPC pra tá pegando a missão. É só você tá clicando no ícone aqui em vermelho, de interrogação. Você vai clicar aqui, vai conversar com ele e vai aceitar o pedido. Depois que você aceitar o pedido, você vai clicar aqui e vai automaticamente pra onde que é a missão. Chegando lá eu volto com o vídeo. Bom, a missão já vai trazer aqui automaticamente. É aqui nesse vale que vamos localizar a essência. Tá vendo aquela lupinha lá? É só chegar perto dela. Clicando na missão é mais fácil. Clica aqui na lupa, que ela vai mostrar a região que vai tá a essência pra você procurar. Só que eu vou te mostrar o local exato que ela vai tá. Bora lá. Aqui ó. É bem simples. Tá aqui na frente, é só você vir pra cá. Ali ó. É só você subir aqui e pegar a essência. É bem simples a missão. Vamos tá pegando a essência aqui agora. Prontinho. Missão concluída. É só você tá clicando aqui agora e receber a sua recompensa. Bom, só que o vídeo não vai ficar só aqui. Eu vou tá passando pra vocês agora um desafio. E eu quero ver quem vai conseguir fazer esse desafio. Pra você tá fazendo o desafio, você vai ter que ir lá na cidade principal. Aqui no castelo. Ah, eu tenho que sair da montanha aqui primeiro. Você vai pro rumo da praça. O desafio é o seguinte. Você vai ter que subir em uma dessas quatro pilastras. Não importa qual pilastra que seja. Como assim subir? Nesse esquema aqui ó. Vai, 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 vai. Ah, errei. A primeira tentativa, eu falo. Vai, 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 vai. Ah, passei direto. Terceira tentativa. Isso, garoto. Consegui. Bom, o desafio é esse. Eu quero ver quem vai conseguir. Quem conseguir subir numa dessas quatro pilastras. Coloque aí nos comentários. Bora ver se a galera é boa no parkour. Será que eu consigo voar pra... Ó, o cara ali tentando, ó. Ó, passou direto. Ai. Vai, cara. Você consegue. Não desista. Vai. Isso, isso. Nossa, ele conseguiu e saiu. Bom, galera. O desafio é esse. Quero ver quem vai conseguir. Quem conseguir, coloca nos comentários o que achou do desafio. E eu vou tá passando mais desafio pra vocês mais pra frente. Desafios de parkour. Vamos tá saindo aqui agora. Será que eu consigo pular no outro? Nossa, seria top se eu conseguisse. Ah, não consegui. Bom, galera. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. É muito importante o apoio de vocês pro canal tá crescendo cada vez mais. Então, desce aí embaixo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E já vai deixando aquele like. Um forte abraço. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho